Nunca fui um cara legal, mas nunca perdi minha postura Eu mantenho minha conduta, não me fumo com nenhuma vádia Mas não vou perder meu tempo, shawri Paz cerrando mais merda, algum tempo atrás Eu dei a volta por cima Faço money rain só com algumas notas, ju Tô fumando alguma planta que me deixa meio confuso E ela me pergunta, quer saber tudo que eu uso Quer fumar toda minha maconha, bebi se eu acho isso um apu Fala meu nome, tô gigante e eu sei Antes não era ninguém, hoje olha onde eu cheguei